Não poderia faltar uma homenagem a Noel Rosa É um samba de Wilson Falcão e Portinho Mais um ano sem Noel Em maio de 37 Bem perto da praça 7 Lá em Vila Isabel Dentro da noite que amava Para sempre nos deixava O nosso grande Noel Quanto tempo já passou O rio todo mudou Menos Vila Isabel Que até hoje ainda chora E agora comemora Mais um ano sem Noel Se hoje a festa para tudo Não se pode ficar mudo Quando a vida está saudosa A lembrar seu filho Bamba O filósofo do samba O filósofo do samba O imortal Noel Rosa O poeta da ironia Não fazia o que dizia Mas a vila foi fiel Mas a vila foi fiel Quem quiser falar em samba Com acórdia Com acórdia que a samba tem que falar em noel Ainda sob a mesma lua O seu samba continua O seu samba continua Com sabor de samba novo Quem faz parte da história Fica sempre na memória Carinhosa do seu povo Se Noel vivesse ainda E a ver a vida E a ver a vila linda Desfilando no apogeu Mais garbosa que o salgueiro E tirar mais um primeiro Entuando um samba seu Mais garbosa que o salgueiro Mais garbosa que o salgueiro E tirar mais um primeiro Entuando um samba seu O samba seu